Neste vídeo eu vou mostrar e falar a previsão de chuvas intensas no Brasil nesta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, por volta da zero hora. Temos previsão de chuvas intensas aqui no estado do Amazonas, Pará. Temos também previsão de chuva aqui nessa parte do litoral da Bahia, Salvador e algumas localidades do interior da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta de uma hora da madrugada. Temos previsão de chuvas intensas aqui no estado do Amazonas, Roraima, Pará e também previsão de chuva aqui no litoral da Bahia e em várias localidades do centro da Bahia. Então temos previsão para Salvador. Veja que neste outro canal aqui de chuva, pessoal, eu falei sobre a previsão de chuva acumulada no Brasil para sete dias e tinha previsão já com antecedência para essa quarta-feira, quinta e sexta aqui na Bahia. Quem quiser se inscrever nesse outro canal, vou deixar o link aqui na descrição do primeiro vídeo. Olha aqui o que eu falava na quarta-feira já previsto. Aí, 14 de agosto, inclusive a quinta-feira aqui, eu falo também que a chuva vai se intensificando aqui no leste da Bahia, pessoal. Podendo chegar a chuva até Irecê. Então, bastante chuva aqui a partir dessa quarta-feira. Há vários dias atrás eu venho falando sobre isso aí nesse canal aqui. Então, vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário do vídeo. Vamos continuar aqui, vendo a previsão de chuva por volta das duas horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui, intensa aqui no estado do Amazonas, Roraima, Pará. Bastante chuva aqui também na Bahia, nessa parte central da Bahia. Principalmente no litoral de Salvador, com risco de deslizamento de terras e alagamentos na Grande Salvador. Vamos ver a previsão de chuva aqui por volta das três horas da madrugada. Temos previsão de chuvas intensas aqui no estado do Amazonas, Roraima, Pará. E também aqui no litoral da Bahia, principalmente aqui em Salvador, né? E boa parte aqui do centro da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quatro horas da madrugada. Temos previsão de chuvas intensas aqui no estado do Amazonas, Roraima, Pará, litoral da Bahia. E também boa parte aqui do interior da Bahia, principalmente em Salvador. Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das cinco horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui para o estado do Amazonas, chuvas intensas aqui em Roraima, Pará. E temos chuvas volumosas aqui para o litoral da Bahia, principalmente Salvador e interior da Bahia. Pessoal que mora aqui na grande Salvador, fique atento aí a risco de deslizamento de terra e alagamentos nesta quarta-feira e quinta-feira que vai vir aí. Vamos ver aqui agora a previsão de chuva por volta das seis horas da madrugada. Temos previsão de chuvas intensas no estado do Amazonas, Roraima, Pará, litoral da Bahia, Salvador. Temos também previsão de chuva aqui para essa parte central da Bahia. E Salvador, cada vez mais o volume de chuva é intensificado. Vamos ver agora a previsão de chuva por volta das sete horas da manhã. Temos previsão de chuvas intensas aqui para o estado de Amazonas, Roraima, Pará, aqui para o litoral do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, litoral da Bahia, principalmente em Salvador. Temos também chuva aqui nessa parte que fica no centro da Bahia e nordeste da Bahia. Vamos ver agora a previsão de chuva aqui por volta das oito horas da manhã. Temos previsão de chuvas intensas aqui em Roraima, estado do Amazonas, Pará, litoral aqui do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju e tudo praticamente de Sergipe até mais ou menos Porto Seguro aqui. Temos previsão de chuva no litoral da Bahia, Salvador e boa parte da Bahia, dessa parte central da Bahia, nordeste da Bahia, leste da Bahia. Muita chuva na Bahia nessa quarta-feira. Vamos ver a previsão de chuva por volta das nove horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui para o estado do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju, Bahia e todo o litoral da Bahia aqui praticamente, Salvador, centro da Bahia, nordeste da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dez horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui para o estado do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Pernambuco, Alagoas, Bahia, principalmente Salvador, centro da Bahia e essa parte leste aqui da Bahia. Vamos ver agora a previsão de chuva por volta das onze horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui para o estado aqui do Amazonas, Roraima, Pará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Salvador e também essa parte central da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das doze horas. Temos previsão de chuva aqui para o estado do Amazonas, Roraima, Pará. Temos previsão de chuva aqui também para Araguaiana. Temos previsão de chuva aqui para Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Aracaju, Bahia, em especial Salvador e essa parte do centro da Bahia. E também está prevista uma chuva aqui nessa parte do oeste da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das treze horas. Temos previsão de chuva aqui para o estado do Amazonas, Roraima, aqui em Manaus, Pará. Previsão de chuva aqui para Pernambuco, Bahia, Salvador, centro da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quatorze horas. Temos previsão de chuva aqui para o estado do Amazonas, Roraima, Manaus e aqui também chuva no litoral aqui da Bahia, Salvador e centro da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quinze horas. Temos previsão de chuva aqui para o estado do Amazonas, Roraima, Pará. Temos previsão de chuva aqui para o litoral da Bahia, Salvador e boa parte aqui do centro da Bahia. Então, como vocês estão vendo aqui, dia 14 de agosto de 2024, a Bahia recebe grandes volumes de chuva. Vamos ver agora a previsão de chuva por volta das dezesseis horas. Temos previsão de chuvas intensas aqui para o estado do Amazonas, Fonte Boa, estado de Roraima, Pará, Apuí. Temos previsão de chuva aqui para o estado da Bahia, principalmente no litoral da Bahia, Salvador. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezessete horas. Temos previsão de chuva para o estado do Amazonas, Fonte Boa, aqui também para Apuí, aqui para Roraima. Temos previsão de chuva aqui no estado da Bahia, principalmente aqui em Salvador. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezoito horas. Temos previsão de chuva para algumas localidades do estado do Amazonas. Temos previsão de chuva aqui para Apuí. Temos também previsão de chuva para o litoral aqui da Bahia, Salvador. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezenove horas. Temos previsão de chuva aqui para essa localidade próxima aqui de Apuí. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia, principalmente aqui em Salvador. Vamos ver a previsão de chuva por volta das vinte horas. Temos previsão de chuva principalmente aqui na Bahia, chuvas intensas aqui em Salvador. Aqui principalmente, quem mora aqui em Salvador, fica atento. E nessa parte central aqui da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 21 horas. Temos previsão de chuvas intensas aqui para Salvador. Essa parte centralzinha aqui da Bahia. E essa parte do litoral da Bahia chegando até próximo de Ilhéus. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 22 horas. Temos previsão de chuva aqui na Bahia. Para essa parte central da Bahia, litoral da Bahia, principalmente Salvador. Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das 23 horas. Temos previsão de chuva aqui para a Bahia. Essa parte central aqui da Bahia. E chuvas principalmente em Salvador. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, a partir da zero hora dessa quarta-feira, dia 14. Vamos ter bons volumes de chuva em grande parte aqui do território da Bahia. Agora, o que chama mais atenção é para a cidade de Salvador, para as pessoas ficarem atentas aí a risco de deslizamento de terra e alagamento. Agora, vamos ver aqui a previsão de precipitação acumulada para esta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. Por volta aqui das 21 horas, temos chuvas intensas aqui em Boa Vista e também aqui em Salvador. A previsão de chuva aqui para Manaus foi de 1,3 milímetro. Boa Vista, 18,8 milímetro. Santarém, 4,5 milímetro. Macapá, 5,7 milímetro. Marabá, 0,4 milímetro. Belém, 0,9 milímetro. São Luís, 1,8 milímetro. Natal, 2,3 milímetro. Recife, 0,6 milímetro. Maceió, 1,2 milímetro. João Pessoa, 2,5 milímetro. Campina Grande, 1,6 milímetro. Caruaru, 1,9 milímetro. Garanhuns, 1,3 milímetro. Arapiraca, 1,2 milímetro. Aracaju, 1,2 milímetro. Lagarto, 0,9 milímetro. Feira de Santana, 10,6 milímetro. Salvador, 14,5 milímetro. Jiquié, 10 milímetro. Ilhéus, 32,8 milímetro. Vitória da Conquista, 3,4 milímetro. E Porto Seguro, 17,1 milímetro. Para aquelas pessoas que querem que eu fale a previsão de chuva na sua cidade todos os dias, basta fazer uma pequena contribuição de apenas R$ 5,00 para esse número que aparece na tela, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Durante todo o mês, o qual você fez o Pix, sempre falarei a previsão de sua cidade, mesmo que você esqueça de colocar o nome de sua cidade nos comentários. Ampliando aqui o mapa, nós temos previsão de chuva aqui para Ilhéus, localidade de Gilmar Costa. Temos também previsão de chuva aqui para Beritinga, localidade de Maria Edivalda. Temos também previsão de chuva aqui para Euclides da Cunha, localidade de Sandro Alves. Temos previsão de chuva aqui para Ribeira do Pombal, povoado Alto do Manaim, localidade de Elias. Temos previsão de chuva aqui para Fazenda Árvore, Fazenda Caxosul, Poço, Cajazeira, Barrocão, Curra Falso, Segredo, Mirandela, Pau Ferro, Queimada Grande, Salgado, Bananeira. Temos também previsão de chuva aqui para Sítio do Quinto, localidade de Ivan. Temos também previsão de chuva aqui para Antas, localidade de Cosmo e Felício. Temos também previsão de chuva aqui para Fátima, localidade aí de Domingos Neto. Temos previsão de chuva aqui para Filadélfia, localidade de Nina Costa. Temos previsão de chuva para Itiúba, Fazenda Gitirana, localidade de Luiz Carlos. Temos previsão de chuva aqui também para Conceição do Jacuípe, Picado, localidade de Otto. Temos previsão de chuva também aqui para Serrinha, Fazenda Pão de Açúcar, localidade de Sandro. Temos previsão de chuva aqui para Serrolândia, Fazenda Rompejibão, localidade de Raimunda. Temos previsão de chuva aqui para Lagoa das Cabras, localidade de Carlos Santos. Temos previsão de chuva aqui para Gavião, povoado do Vieira, localidade de Juarez de Silo. Temos previsão de chuva aqui para Arapiraca, Alagoas, localidade de Ivanildo. Temos previsão de chuva aqui para Ibirataia, Algodão, localidade de Miraldo Lopes, quarta-feira, 14 de agosto de 2024. Não temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas, localidade de Eliel Ferraz. Não temos previsão de chuva para Iguitu e nem também para Ibipeba, nem também para Velame, localidade de Castro Quintino. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, pessoal.